Foi na casa da dona Marta, mãe da Thalita, minha maquiadora, que sempre me falava, Fer, minha mãe é muito sua fã. Todo dia eu me maquio lá com a Thalita, né? Hoje, inclusive, a maquiagem tá linda, né? Esse batonzão pink que a gente colocou fez um olhinho bem suave, ó. Thalitinha, gente. Thalitinha Cardoso. Segue ela lá. Tá Cardoso, o make-up no Instagram. Aí, ela sempre lá me maquiando, ai, Fer, minha mãe é muito sua fã. Ai, eu não aguento, minha mãe é muito sua fã. Vou fazer o invasão da pizza na casa dela então, Thalita. Ela, ah, não acredito, ela vai morrer, Fernanda, se você for na casa dela. Falei, mas pois eu vou. E fui, gente. Dá uma olhada. Quadro Invasão da Pizza. Oferecimento Pizza Mais. Não dá pra explicar. Tem que experimentar. Vem adeom – Meus amores, deixa eu contar pra vocês como é que vai ser o Invasão da Pizza de hoje A Thalitinha, que é a minha maquiadora, que me maquia quase todos os dias pra eu apresentar o programa Sempre me fala da mãe dela Fer, a minha mãe é muito sua fã, ela é muito sua fã, ela te adora Fer, se um dia você fizer o Invasão da Pizza na casa dela, ela vai infartar O que eu fiz? Combinei com ela essa semana Falei, Thalita, eu vou fazer o Invasão da Pizza na casa da sua mãe Só que você não conta pra ela, isso é uma surpresa Eu vou chegar lá e você vai ser minha cúmplice Ela topou e eu tô indo pra lá agora O nome dela é Marta, o nome da mãe da Thalita Então, Marta, me aguarde, tô chegando Gente, seguinte, a Thalita falou pra mim que teve que falar pra mãe dela que vai ter visita hoje em casa Porque senão a mãe dela ia desconfiar Mas não falou qual visita era, então ela nem imagina que sou eu chegando com pizza Tem gente aqui Tô ouvindo barulho, acho que tem gente aqui na frente Marta Eu já ouvi a Thalita falando Mãe, tão te chamando ali, ó Eu ouvi a voz da Thalita falando Mãe, tão te chamando ali, ó Cheguei, Marta A gente não tá querendo te matar do coração, Marta A gente só veio trazer alegria pra você E pizza, olha que coisa boa E aí, a Thalita pregou uma peça em você? Pois é, né? Você não sabia que eu vinha? Não Mas o que ela falou pra você? Ela falou, mãe, se prepare que tem uma surpresa Eu imaginava que seria a minha irmã que tava chegando de viagem, né? Também seria uma surpresa boa, né? Sim, aham Ah, mas pizza também é gostoso, fala Eu amo pizza Ó, posso entrar? Você me permite invadir? Para tudo Agora, olha a responsável Vem cá, Thalitinha Olha a responsável aqui, ó O que você falou pra ela, tá? Eu falei, mãe, vai vir uma visita aqui dela Quem que é? Eu falei, ah, é surpresa, né? Não vou falar Aí agora, na hora que eu cheguei, você ficou Mãe, tem gente chamando, né? Tá, trouxe pizza doce, trouxe pizza salgada pra sua mãe Vamos curtir, que eu sei que sua mãe é muito minha fã Que você sempre fala me maquiando lá, né? Fã, super É verdade, Marta, isso? É verdade Para tudo, então? Pode parar tudo Vamos comer? Você tem a Fernanda Ah, então vem O que você falou? O meu sonho? O meu sonho era aparecer na TV Então, olha pra ali, ó Olha bem ali pra aquela câmera que você tá aparecendo na TV Você manda um beijo Como que é o seu nome? Joelma Joelma, você tava sabendo que eu vinha? Não Não acredito, era só a Thalita e mais uma Quem que é a outra que tava sabendo? A Kery, a nossa outra irmã Ah, é a outra irmã que tava sabendo E aqui, aqui é o paizão Tá tomando o que aí? Levanta aqui pra me dar um beijo, homem Oh, doido Tudo bem? Bom Como que é o seu nome? Luiz Você é pai da Thalita? Pai do Esposo da Marta Esposo da Marta Você sabia que ia acontecer essa festa hoje aqui na tua casa? Eu não, eu já vi agora Já comeu? Não Você tava pensando em jantar o que hoje? Que tivesse Que tivesse, então tem pizza pra você Então vamos lá Deixa eu ver essa camiseta aqui Que eu tô gostando desse negócio Aqui, gente Não é a barriguinha de cerveja É o tanque de combustível De uma máquina de sedução É isso mesmo, Luiz? Dizem Ô Marta, a Thalita sempre fala muito de você enquanto tá me maquiando Você sabe que eu vou lá todos os dias E eu fico lá pelo menos 30 minutinhos Na cadeira da Thalita assim, ó Deitada E ela me maquiando Então assim, a Thalita é uma psicóloga pra mim Porque eu conto todos meus problemas pra ela Eu não é verdade, Thalita Sabe tudo da minha vida E ela fala muito bem da senhora Fala que você é uma pessoa que acolhe todo mundo Que faz amizade com todo mundo É verdade isso? Ah, isso aí Fica difícil da gente falar da gente mesma, né, Fernanda? Mas eu tô dando graças a Deus hoje pra você estar aqui na minha casa, né É uma honra receber você Esses meninos aí Sua equipe Porque realmente eu falo essas coisas pra Thalita Porque quando eu assisto o seu programa Assim, eu vejo você uma pessoa assim, muito alegre É... Seu sorriso contagia a gente, sabe? Isso é muito importante Aí eu falei, Thalita, eu quero muito assim, um dia Poder receber a Fernanda aqui na invasão da pizza Só que eu não imaginava que ia ser tão rápido Olha, eu já tô me emocionando já Só dela falar, eu já tô quase chorando aqui Acho que eu tô sensível, viu, Marta? É Então, o dia que você foi lá na creche A gente que tinha... Gostaria de falar mais coisas pra você Mas você viu que foi muito rápido, né? É verdade, olha Pra quem perdeu A Marta trabalha numa creche E a gente foi até essa creche Que é uma creche muito carente E a gente foi entregar pizza lá também, né, Marta? Uma coisa assim que eu vejo no seu programa É Algo que você traz, assim, pro seu público É Esse fato de estar unindo as famílias, né? Porque Muitas vezes a gente vê nos dias de hoje As pessoas, assim, cada um pro seu cantinho Ninguém se encontra mais, assim A gente chega dentro de casa Cada um vai pro seu lado E A invasão da pizza, assim Proporciona esse momento prazeroso pra gente De estar, assim, com a família, né? Meus amores Hoje o invasão da pizza foi na casa da dona Marta Essa querida Que tem um coração gigante Gigante Eu amei, viu? Você gostou? Amei Muito obrigada Tá, e aí? Era tudo o que você esperava? O invasão da pizza? Era Gostou? Gostei Seu Luiz Como é que é? Realizei o sonho dela Pronto, tá realizado Seu Luiz, gostou? Gostei Joelma? Gostei E a Pitica aqui gostou de qual pizza? Me conta Gostei da doce Ah, mas claro As crianças sempre gostam da doce A Keren não quis aparecer Mas ela tá aparecendo agora A Keren gostou de qual, mãe? De todas De todas? Gostei Então, gente Faz o seguinte Manda o WhatsApp pra mim Que o próximo invasão da pizza Pode ser na sua casa Manda Vem casa